Luiz Inácio Lula da Silva, 64 anos, presidente da república, corintiano na alegria e na tristeza. O primeiro jogo que eu assisti no Corinthians foi numa situação adversa em 1957, eu tinha 13 anos de idade, quando o Corinthians perdeu o Campeonato Paulista de 57 para o São Paulo. Foi um momento difícil porque eu tinha virado corintiano em 54. Depois teve um momento difícil para o Corinthians, os anos 60 foram muito difíceis para todos nós corintianos, ou seja, a gente sofria, a gente chorava, mas de qualquer forma eu fiquei muito feliz quando o Paulo Borde fez o gol e nós quebramos o tabu que o Santos vinha nos impondo derrota aos 11 anos consecutivos. Ninguém aguentava mais perdendo o Santos. Aí depois o título de 77. Eu estava no Morumbi e eu acho que quem viveu aquele momento viveu, depois eu vi o Corinthians ser campeão várias vezes, eu já fui comentarista de rádio junto com o Osmar Santos, comentando o jogo do Corinthians. E eu fico emocionado com o Corinthians de qualquer jeito. Quando o Corinthians foi para a Série B, eu adorava ver o jogo do Corinthians de sábado. De qualquer coisa eu fico emocionado com o Corinthians, eu vivi bons momentos no Corinthians. O dia que o Corinthians perdeu a Libertadores para o Palmeira, sabe que o Galeano marcou aquele golzinho no final para empatar o jogo, e o dia que teve aquele Marcelinho bateu o pênalti, e na minha opinião ele foi bater de forma muito desplicente. Eu deitei, a Marisa começou a dormir, eu pensei que o meu coração ia parar de tanto que batia. Se eu tivesse que morrer de infarto, eu teria morrido aqui aquele dia. Ou seja, aquele dia eu levantei pensando em parar de torcer, sabe, com raiva e... E, mas depois eu voltei a ser o mesmo coridiano de sempre. Ou seja, com briga ou sem briga, com vitória ou com derrota, nós continuamos pertencendo à nação coridiana.